Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos todos reunidos aqui para explicar o que o Engenheiro de Produção faz e explicar alguns detalhes sobre o curso de Engenharia de Produção aqui na Unicamp. Mas antes disso tudo, vamos nos apresentar então. Eu me chamo Luisa Rossi, tenho 22 anos e atualmente eu sou no quarto ano de Engenharia de Produção aqui na Unicamp de Alimeira. Opa, meu nome é Felipe de Alimeira, faço Engenharia de Produção e eu estou no meu terceiro ano da faculdade. Opa, meu nome é Lucas Arruda, eu também estou no meu terceiro ano de faculdade e faço Engenharia de Produção na FCA. E nós contamos também com a presença do Paulo Inácio, que é um professor do curso também. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Inácio, como já falou o Luisa. Eu sou engenheiro de produção, formado em Engenharia de Produção há muito tempo atrás e fico muito feliz em ser engenheiro de produção e podendo ensinar a formar em Algeia de Produção. A preocupação aqui na FCA é manter um currículo atualizado, a gente tem sempre uma discussão dentro dos grupos de colegiados professores, buscando essa organização, pelo menos a cada dois anos, de tal forma acompanhar os avanços tecnológicos. O Engenharia de Produção, de uma forma geral, ele é voltado para a formação e organização industriais. Qual é o sentido dessa organização industrial? É olhar a organização industrial como um todo, ter uma visão sistêmica, de tal forma a estar responsável por planejar, organizar, direcionar e gerenciar essa organização como o projeto físico, o arranjo de layout, no caso, o planejamento da produção, o planejamento dos processos de suporte como manutenção, logística, compras. O engenheiro de produção tem uma visão sistêmica de como a organização funciona. Ele pode atuar tanto em indústria de transformação de materiais como em indústria de serviços, como banco, como distribuidoras, como grandes organizações, pequenas ou médias. A formação do Engenharia de Produção na FCA é muito rica porque permite uma valorização integrada ao mercado. Nós temos hoje uma alta empregabilidade dos nossos alunos no estágio. A gente tem acompanhado isso em diferentes segmentos industriais. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto que o Engenharia de Produção tem uma boa colocação em diferentes segmentos, de tal forma que ele possa evoluir na sua carreira. Um adicional positivo também no nosso curso é que nós temos um convênio em dupla diplomação com a Universidade Francesa de Renome. Estamos fechando o segundo acordo agora. Então, permite o aluno sair formado em engenheiro aqui no Brasil de produção e também formado em engenheiro nessa Universidade Internacional. O curso de Engenharia de Produção, normalmente, fora do país, é conhecido também como Indústria de Ingenier. Ou seja, é o engenheiro responsável por toda a parte do CERAL, assim como nós formamos aqui o nosso engenheiro de produção. Bem legal, Paula. Acho também interessante comentar sobre o curso em si. O curso tem duração de cinco anos. E, nos dois primeiros anos, o aluno tem acesso, contato com as disciplinas das ciências exatas. E, nos próximos três anos, nos três anos seguintes, são as matérias associadas à engenharia. Mas, também é legal ressaltar que tem as matérias associadas também a outros campos do conhecimento, como sociologia, economia e administração. E, o forte da EFCA, o diferencial, inclusive, é esse ensino interdisciplinar, que é muito reconhecido no mercado. E, é interessante também, o aluno, ele entender o papel dele como engenheiro na sociedade. Isso é muito legal. É oferecido pela EFCA aqui. Interessante. Na verdade, o que eu mais gosto na EFCA é porque EFCA é a Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, a ideia é você aprender e você tentar aplicar na prática. Eu, pelo menos, não sou o cara que é um by the book, não gosto de tanto mil livros para estudar, sou um cara que gosta mais da prática. Então, eu gosto muito de ser na faculdade, ter essa oportunidade de tentar construir alguma coisa. Você tem sempre apoio da diretoria, todo mundo que for. Então, se você quiser fazer uma organização estudantil, quer fazer um intercâmbio, estão sempre abertos a novas ideias. Então, você tem esse espaço, essa liberdade. Então, essa é a coisa que eu mais gosto na faculdade, esse espaço de poder construir a sua formação. Eu também concordo com ele, é a Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, desde a graduação até projetos externos, a gente pode aplicar o que a gente aprende. Então, eu vou dar alguns exemplos que tiveram ao longo do curso, que eu me lembro que aconteceram comigo. Então, por exemplo, logo nos primeiros anos, no primeiro semestre, a gente teve que fazer um foguete envolvido a bicarbonato de sódio que ele tinha aqui o mais longe possível. Eu fiz com o Felipe, inclusive, e o nosso foi 100 metros longe. Então, são coisas assim, são problemas que você tem que resolver de engenharia. Eles não vão te dar o material de como resolver, você tem que fazer acontecer. Isso desde a graduação. E tem também a parte extra, a parte que você pode ir por conta própria, que são as organizações estudantis. Eu acredito que cada uma, que todo mundo conhece, pelo menos alguém que já participou ou até participa de organização estudantil. E tem tudo o que você quiser fazer, tem lá. Então, você pode prestar consultoria para algumas empresas de fora, você pode trazer eventos e ajudar outras pessoas aqui, você pode prestar serviços sociais. Então, é um espaço-venda. Isso é muito positivo. Nós temos um quadro de professores, docentes, bastante competentes, que buscam incentivar essa prática, ao mesmo tempo que mostram a pesquisa como fundamento desse ensinamento. A Uncamp tem um reconhecimento internacional hoje, isso é uma grande fonte de pesquisa. Então, os professores combinam essa pesquisa para o conhecimento do aluno, ao mesmo tempo incentivando eles a praticarem isso, de tal forma que vão ao mercado melhor preparar. Nós hoje estamos, inclusive, incentivando o aluno no TCC, no trabalho de conclusão de curso, a dar soluções de problemas reais dentro das empresas, de tal forma que possa valorizar esse engenheiro de solução, o engenheiro de prover soluções para todos os tipos diferentes de mercado. Exatamente. E eu posso até citar o meu caso, por exemplo, durante as disciplinas, como no meu caso, eu estou no quarto ano, os professores, eles se atualizam. Então, eles trazem assuntos contemporâneos, como, por exemplo, a Indústria 4.0, que é um conceito que talvez, eu não sei se vocês todos saibam, mas no Google, se vocês procurarem, trata-se da quarta revolução industrial. E eu me interessei muito por esse assunto, eu tive contato aqui na faculdade e acabei, inclusive, desenvolvendo uma iniciação científica e agora eu submeti meu artigo e vou apresentar num congresso. Isso é muito interessante e é muito legal o fato de você também ter contato com outros alunos de outras universidades, que a Unicamp também te proporciona. E, voltando aqui, como eles falaram, da graduação e tudo mais, aqueles projetos desenvolvidos na prática, eles permitem com que você desenvolva características que são muito bem avaliadas e são diferenciais quando se trata de mercado de trabalho. Então, trabalhar em grupo te desenvolve no sentido de liderança, trabalhar em grupo, e isso é muito legal, é muito interessante também. e são grandes oportunidades oferecidas aqui no campus. Isso é verdade. É uma das coisas que, assim, me ajudou, mas é mais um pouco mais pra prática, quando eu fui estagiar. Eu tive a oportunidade de estagiar na Umbé e aí eu tinha uma matéria de estatística aqui. E quando eu fazia, o professor, ele sempre mostrava planos reais. Então, ele falava, ah, você pode usar pra isso, pra aquilo. E eu ficava, hum, legal, tem dia que eu posso aplicar. Então, na hora que eu cheguei lá, eu olhei pra uma base de dados e falei, ah, já sei o que eu tenho que fazer. Aí você vai, dá certo, fala, beleza, feliz. E aí todo mundo da empresa faz coisas de outro mundo, mas é uma coisa que só presta atenção na aula e isso pode auxiliar lá na frente. Então, assim, imagina que futuramente eu espero que tenha mais coisas que a hora e fala pra todos. Ainda bem que eu tava estudando lá. Sim, eu acho que a Unicamp, na verdade, ela tinha que ser algumas coisas bem técnicas, mas ela te dá uma base boa, assim, uma base que você consegue chegar num lugar e nem quer resgatar uma ideia de algo que você já viu e aplicar uma nova ideia ou mudar o que já existe. Eu mesmo, eu estudo estagiário do Itaú, aqui em Mojimirim, do Data Center, na verdade, do Itaú. Então, alguém pode pensar, nossa, um engenheiro de produção numa área de TI, assim. Mas, basicamente, eles têm várias equipes lá e a gente briga com os processos. Então, como eu vou passar o meu trabalho, como eu vou gerenciar essa equipe? Então, você tá mais ligado a essa parte do que, efetivamente, programar a área de tecnologia. É incrível, porque o engenheiro de produção, ele pode ir pra muitas áreas. Por exemplo, consultoria, mercado financeiro. Pode trabalhar na indústria também. Eu estagiei nas férias na AGE, então, que é uma indústria, uma empresa. Ele tá estagiando no Itaú. Então, essa diversidade de opções também é muito interessante pra você que tá pensando em fazer engenharia de produção. É muito legal ter todas essas possibilidades que já na faculdade você consegue ter um feeling podendo fazer parte de uma organização estudantil. E o mestrado, professor? Excelente pergunta. Se você, depois que terminou o curso conosco, pode ir pro mestrado. Nós temos hoje um mestrado na área de engenharia de produção e de manufatura, buscando áreas de concentração em materiais e também em pesquisa operacional, gestão de processo, a reforçar o aluno na sua formação de pesquisador e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele continue estudando e desenvolvendo a sua atualização de conhecimento. Também temos cursos de especialização na área de extensão, onde a gente procura dar algumas disciplinas específicas que possam ajudar o aluno também a complementar seus estudos, como no caso de gestão de operações, como no caso de gestão de projetos, ainda em formação específica na área da qualidade. Então, nós temos uma diversidade, e essa pluralidade de pessoas e relacionamento também se dá na opção de curso de formação de engenheiro durante e após a sua integralização como engenheiro de produção. É isso, gente? É isso. Espero que tenha esclarecido mais sobre o que o engenheiro de produção faz e sobre o curso aqui na Unicamp de Limeira. Eu convido vocês para conhecer aqui o campus. Existe a página no Facebook, que chama-se Faça Unicamp. Lá vocês conseguem tirar dúvidas, inclusive, do vestibular, o quanto custa, até quando vão as inscrições. E venha aqui, inclusive, fiscal. Com certeza, ter esse contato mais próximo com vocês. Tchau. Até mais, gente. Obrigada pela atenção. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.